E hoje é o segundo dia de desfile das escolas do Grupo Especial de São Paulo. Vão passar pelo Anhembi, na zona norte da capital, sete escolas. E quem está lá é o repórter Ricardo Neves. Boa noite, Ricardo. Já tem escola aí na avenida? Olá, Cláudia. Muito boa noite pra você, boa noite pro Augusto, pro amigo de casa. Pois é, olha, o movimento aqui no sambódromo, como vocês podem observar aqui nas imagens, é intenso. Aqui ao fundo, vocês podem observar também os carros alegóricos já preparados na área de concentração. E olha, tem sim, viu? A primeira escola a entrar na passarela do samba é a Unidos de Vila Maria, seguida por Gaviões da Fiel, a campeã do ano passado Mocidade Alegre, Império de Casa Verde, Acadêmico do Tatuapé, Vai Vai e já pela manhã a X9 Paulistana. Os ingressos acabaram ainda durante o dia, mas ainda tem para amanhã no desfile do Grupo de Acesso. Ontem, na primeira noite, as outras sete escolas se apresentaram. Vamos ver como é que foi? A Mancha Verde abriu o desfile da primeira noite. A escola de samba celebrou o centenário do Palmeiras. A pizza italiana e o novo estádio do clube foram homenageados. Madrinha da bateria, Viviane Araújo, foi um dos destaques. Eu amo você, Palmeiras! Acadêmicos do Tucuruvi levou para a Avenida as marchinhas de carnaval e fez o público cantar. Terceira escola a desfilar, a Tom Maior levou adrenalina para o Anhambi. A inspiração foi o sufoco que a escola passou no ano passado, quando um problema no abre-alas fez a Tom Maior atrasar. Medo, esportes radicais, primeiro beijo. Tudo que acelera o coração foi levado para a Avenida. A Dragões da Real fez o público viajar no mundo de fadas, dragões, doentes e bruxas. O mundo futurista também não poderia faltar. Luxo, cores vibrantes e sofisticação. A veterana Rosas de Ouro entrou na Avenida decidida a vencer. Vice-campeã dos últimos três anos, a escola de samba levou o enredo, depois da tempestade, o encanto. A bateria e a madrinha Ellen Roche carregavam o LED nas fantasias. A Águia de Ouro celebrou o Japão, mangás, cosplays, do antigo ao moderno. Uma japonesa legítima ficou à frente da bateria. O ex-craque Zico entrou na Avenida no último carro. A nenê de Vila Matilde encerrou o primeiro dia de desfile com uma homenagem a Moçambique. Sagrado no país, o Baubá estava logo no abre-alas. Desfile terminou com o dia amanhecendo.